Só que você não foi, você ficou ali olhando para o semáforo, não foi. Esse pessoal, já passou o tempo, porque era assim que abri, esse pessoal disse, ó, vai, aí você vai. Mas eles não disseram nada. Você demorou, foi a decisão para cá, e está lá aberto. Aí esse pessoal começa a analisar, o que aconteceu? Será que ele está pensando em outra coisa? Será que deu um mal, será que deu um coração? Eles não são médicos aqui, mas eles acham que teve um problema no coração, ou no outro lugar do cérebro, está acontecendo. Quando vem para cá, aí o cara está rebuzindo. Ô, rapaz, pê, 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 pê. Aí você acorda, ô, peraí. Aí as amígdalas falam, bora, 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 você sai, ô, 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 ô. Funciona mais ou menos assim. Então, na verdade, quando eu não tomo decisão, quando eu demoro a tomar decisão, as amígdalas tomam por mim. E aí tem um problema, sabe por quê? Gente, o medo. Eu tenho medo de alguma coisa, você tem medo? A gente tem medo, é normal, tem medo. Não pode ter muito medo, né? Tem que ser, né? Mas, no caso, os homens, né? Nós também, é bom não ter muito medo. Mas o medo, ele é uma proteção. O medo é uma... Por quê? As amígdalas, elas sequestram o cérebro. Quando acontece uma situação que você precisa decidir, e você não tem reação, em cima não está funcionando as decisões, ela, por segurança, trava. É igual cartão de crédito. Eu estou com cartão bloqueado. Minha esposa está rindo lá. Cartão bloqueado porque eu tentei três vezes uma senha na correria. Eu estava longe dela. Ela estava chegando, eu... Não deu certo. Aí bloqueou o cartão. Três vezes. É errado, irmão. Não, é segurança para você. E se for outra pessoa que estava no teu cartão? É igual no aeroporto para tirar as coisas para entrar por causa do metal, que faz barulho. Tem gente que reclama. Mas por quê? Entre o sapato, o cinto. É proteção para ele mesmo. Eu quero agradecer se eles encontram alguém para o revólver lá. Eu agradeço para não embarcar comigo para Recife. Não é? Então, mas eles reclamam. As amígdalas fazem isso por segurança. Então, te prende. Aquela pessoa tem medo de dirigir, tem medo de falar em público, tem medo de fazer um negócio, tem medo de falar uma coisa. Às vezes, não precisa desse medo todo. Mas as amígdalas, elas sequestram o cérebro. Porque não está havendo decisão. E isso é em tudo. Elas são responsáveis por várias coisas do nosso corpo. Eu vou adiantar para a gente não ficar só nisso. Deixa eu ler aqui um texto para você. Vamos pegar um exemplo do distúrbio do TDA, né? O distúrbio de transtorno de déficit de atenção ou hiperatividade e impossibilidade. São três coisas ali numa só. Mas é para a gente entender aqui o que eu quero dizer. O córtex pré-frontal é a parte mais evoluída do cérebro. Ocupa um terço frontal do cérebro debaixo da testa. É frequentemente dividido em três seções. A seção dorsolateral, que localiza-se na superfície externa do córtex pré-frontal. A seção órbito inferior, já lá dentro, localiza-se na subsuperfície frontal do cérebro. Na verdade, a palavra córtex, ela vem da palavra capa, coro, capa, coisa assim. Localiza-se na subsuperfície frontal do cérebro. E o giro-síngulo que atravessa no meio dos lobos frontais. Então, essa é a parte que compete ao córtex frontal. Próximo quadro. O córtex pré-frontal é a parte do cérebro que observa, olha aí, presta atenção, observa, supervisiona, guia, direciona e concentra o nosso comportamento. Supervisiona as funções executivas, ou seja, o que você decide fazer. Governando habilidades como gerenciamento, julgamento, controle do impulso, planejamento, organização, pensamento crítico. No geral, as partes do cérebro que foram citadas estão interligadas também, tem relação com o sistema límbico. O sistema límbico é todo o sistema do cérebro. Chama-se límbico, né? O limbo. Quando a inibição desse sistema provoca o quê? O aumento, se torna vulnerável à depressão e o sistema límbico torna-se hiperativo. Quando essa parte está em disfunção, ela põe em jogo todo o seu comportamento. Aí é o que eu falo, que antes de você julgar seu esposo, seu esposo, seu filho, seu gênero, seu gênero, sua nora, seu sobrinho, seja quem for, você precisa primeiro considerar este ponto. Ele pode estar sob o efeito de uma disfunção. Isso é em tudo, gente. Por exemplo, eu falei do medo. Por exemplo, quando você está no avivamento, né? No avivamento. Na vigília. E não acontece, o fogo não cai. É que existe um bloqueio sendo provocado pelo cortex frontal. Ou seja, a amígdala sequestrou. Então, tem que liberar o sequestrador aí. Para sair do cativeiro. Porque a disfunção cerebral... O povo rápido, rapaz. O povo aqui é rápido. Ela é a responsável por esse problema. Próximo bloco. O distúrbio ou transtorno de déficit de atenção, imperatividade, impulsividade, ocorre quando há uma disfunção neurológica do cortex frontal do seu lateral. Responsável pela atenção. As pessoas com esse distúrbio ou transtorno têm problemas com a atenção. Não conseguem se concentrar. Têm distração, desorganização pela atividade e também impulsividade. Não conseguem ter controle dos impulsos. Aprende a dificuldade de aprendizagem. Planejam fazer várias coisas, mas têm dificuldade em concluir. Têm mau humor. E pensamento negativo é um fator familiar genético. Você já conhece alguém assim? Só três pessoas aqui que conhecem? Os outros ninguém conhece pessoas assim? Muito bem. Olha que interessante. Vou fazer uma pergunta aqui. Quem já mandou um e-mail e depois se arrependeu que se trazer para trás não conseguiu mais? Pode conhecer. Eu já mandei vários. Quem já mandou um WhatsApp? Uma frase que não podia ter mandado, só que o WhatsApp não apaga. Sabia? Não apaga. E aí virou um problema depois. Aí vai pedir perdão, desculpa, já não dá mais. Os impulsos. Os impulsos. Tem hora que você age com as amígdalas. Então quando o seu esposo dá aquela bola fora, você fala assim, as amígdalas dele estão com a lesão cerebral. Entendeu? Tem que cuidar. Está lesado, meu filho. Tem que dar um... E esse esposo também. Porque, gente, o fator do cérebro é tão importante. Se você entender, você resolve metade dos seus problemas. Vou dar um exemplo. Uma irmã vai ao shopping. Com as irmãs do God Shopping, diga amém. As irmãs vão ao shopping. Aí a irmã chega no shopping, vem uma saia. Rapaz, ela está cheia de saia em casa. Está cheia de saia. Mas aí, o que vai acontecer? O intelecto vai falar com ela, essa saia em você vai arrasar. Na santa ceia só vai dar você na igreja. Aí você começa sentindo a saia. Mas a mente diz assim, não, é peraí, você já tem saia em casa à vontade. E essa aí é 700 reais. Tem que pagar a pressão do seu carro. E o intelecto fala, não, mas Deus vai abençoar. Vai entrar um dinheiro aí na feira. Vai entrar um negócio diferente. Você vai ganhar um bônus do banco. Você vai ser sorteado, sei lá. Deixa eu explicar o que acontece. Nós somos três coisas. Nós somos corpo, alma. A combinação entre o corpo e o espírito é a mente. A combinação entre o corpo e a alma é o intelecto. A combinação entre o pneuma e o shape é a mente, que é o corpo e o espírito. A combinação entre o shape e o soma é o intelecto. Por isso que Paulo fala que nós não temos que ter o intelecto de Cristo, mas a mente de Cristo. Porque a mente e o corpo formam o corpo e o espírito formam a mente. A alma e o corpo formam o intelecto. Por quê? Porque a alma é o centro das atenções, das decisões, dos sentimentos. Está pegando? Então é a alma que tem o intelecto, ela que faz a parte analítica. A alma que decide casar com quem? Já o espírito não. A alma, por isso que a Bafraga tem que salvar a alma. Porque o espírito é de Deus. O espírito nunca pecou. Quando veio o pecado, ele ficou mortificado. Quando aceita Cristo, ele é vivificado. Mas ele não tem pecado. Quando a gente morre, segundo o Ecclesiastes 12, você deixa o pó e o espírito volta para Deus. Porque é dele. A alma não. A alma decide a minha eternidade. Então é ela que me faz pensar. Por isso que Jesus disse assim, se tem algo que guardar, guarda o teu, porque dele procede as saídas da vida. Por quê o coração? Porque quando o intelecto e a alma não chegam no consenso, eles consultam o juiz, que é o último, é o coração. Gimino falou sobre isso em alguns profetas. Por isso que Davi diz assim, escondi a tua palavra no meu intelecto. Para não. Porque quando a alma intelecto não tem decisão, consulta o coração. Se lá tem a palavra, aí vem a resposta de Deus. Compre a saia. Ou então não compre a saia, minha serva. Saia daí. Saia daí. Aí você vai entender. Você conhece alguém, tipo assim, professor de universidade, gente intelectual, que odeia o evangelho, é contra o evangelho. Conhece? Exatamente por isso. Porque o intelecto da alma, o corpo e a alma, o intelecto dele, não tem nada a ver com Deus. Quando Jesus Cristo entra na nossa vida, ele transforma a nossa alma, mas aí sim, ele decide no intelecto para que a mente seja do espírito. Está pegando, gente? É interessante isso, não é? Então, isso são frações de segundo que acontece. Por isso que Davi fala, pus a palavra no coração. Porque quando o intelecto e a alma não decidirem, o coração vai decidir. Próximo quadro. Precisa ser tratado com profissionais adequados, tais como neurologista, psiquiatria infantil, caso de criança, psicólogo, psicopedagogo, para trabalhar a dificuldade de aprendizagem. Gente, eu creio no poder de Deus, que Deus transforma, que Deus cura, mas eu não posso também negar o lado da medicina, tá bom? Eu não posso chegar aqui e pregar, irmão, esqueça o médico, esqueça, vai, vou orar aqui agora. Não é bem assim. É igual um dia, um pastor amigo meu, que tinha uma farmácia. Eu perguntei a ele. Isso há 20 anos eu perguntei a ele. Por que você prega fé e vende remédio?